E os Bordianos? Agora, olha que bom, olha, olha! Estava o outro esperando. Onde é? Ai, ai, ai... Estava o outro esperando para que saia o... Aquele de Furanca. 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 O que você vai fazer? Ou você vai fazer? Bem, deixa eu ver. Não é, deixa eu ver. Aquele de Furanca. Não é, deixa eu ver. Comenta, deixa eu ver. É, deixa eu ver. É... Tchau. 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 Tchau.